Vamos falar de saúde. Ainda falta praticamente um bimestre para o ano acabar. E 2023 já superou 2022 em casos de meningite. São quase 8.900 ocorrências em 10 meses. E não são apenas os médicos que ficam apreensivos com isso. Um estudo revela que essa é a doença que mais preocupa os pais somente atrás da Covid-19, César. É verdade, Ana. Na verdade mesmo, o Brasil oferece vacina para meningite, mas muita gente simplesmente ignora a prevenção. Isso apesar do tipo bacteriano da doença matar até 30% dos pacientes. Felizmente, não foi o caso do Guilherme. Uma história que serve de alerta e que nós vamos conhecer agora na reportagem da Gabriela França. Um susto em dose dupla. O primeiro veio com o atropelamento que Guilherme sofreu no início desse ano quando estava a caminho da escola. O jovem precisou ficar internado. E durante esse período, surgiu mais uma notícia que fez Neide perder o chão. Ele estava com uma febre constante, febre super alta. Ele estava com dois antibióticos superfortes e mesmo assim a febre não cessava. Também chamou atenção pela forte dor de cabeça. O sentimento em comum que prevalecia naquele momento? Medo. É desespero. É assim, impotência. É assim, um susto muito grande. Então, assim, desesperador. Essa questão da meningite. Eu pensava na minha família, né? Como minha mãe ia ficar, meu pai, meus avós, enfim. Eu fiquei preocupado, mas eu vi a minha mãe forte e ali me deu mais força para continuar firme e bem. A meningite é uma inflamação da meninge, membrana que envolve e protege o cérebro e a medula espinhal. As infecções mais comuns são as transmitidas por vírus e bactérias, sendo a meningite bacteriana, justamente a que afetou o Guilherme, a versão mais grave. Especialmente falando da Neisseria, que é a principal causa de meningite bacteriana no país, ela tem uma evolução muito rápida. E ela tem uma letalidade em torno de 20% a 30% dos casos. A pessoa está com sintomas parecidos com sintomas gripais. No outro dia, ela já pode necessitar de internação no leito de UTI, com rebaixamento do nível de consciência, necessidade de ventilação mecânica e disfunção de outros órgãos. São cinco subtipos bacterianos em circulação. A, B, C, Y e W. Em geral, a doença se dissemina pelo contato próximo com a pessoa doente, por meio de gotículas de saliva e secreções respiratórias contaminadas. E você precisa de um contato mais próximo, né? Porque a gotícula, diferente do aerossol, ela não alcança grandes distâncias. Tanto é que quando tem surto, geralmente está relacionado. É creche, escola, né? Então, as crianças e os adolescentes têm uma predisposição maior à gravidade e pacientes idosos ou com algum grau de imunodeficiência. Esse é um comprometimento do sistema imunológico. Os sinais da doença não demoram a aparecer. Febre, dor de cabeça, vômitos, confusão mental e rigidez da nuca, a ponto de não conseguir encostar o queixo no peito. De acordo com um estudo recente, essa é a segunda doença que mais preocupa os pais, ficando atrás da Covid-19. O Brasil já registra 8.877 casos de meningite. Em todo o ano passado, foram confirmados 8.534 casos. De acordo com o infectologista, os números refletem a baixa cobertura vacinal. O Ministério da Saúde, ele preconiza aí uma cobertura vacinal acima de 95%, principalmente crianças e adolescentes. Falando do estado de São Paulo, a taxa de cobertura vacinal do ano passado foi de 77%. Então, assim, a gente está longe também do ideal, que seria os 95%. Segundo o Calendário Nacional de Vacinação, a primeira dose deve ser aplicada aos três meses de idade. A segunda, aos cinco meses, com uma dose de reforço aos 12 meses. Na adolescência, tem mais um reforço, feito com a meningocócica ACWY. Perdeu os prazos e a carteirinha não está completa? Busque um posto de saúde. Cada caso deve ser avaliado individualmente, né? Porque, assim, são muitas possibilidades aí. A pessoa pode ter feito a primeira dose, não ter feito a segunda, ou não ter feito o reforço. Mas, assim, o nosso sistema, a nossa rede de vacinação, ela é muito boa. Os profissionais da Unidade Basta de Saúde estão preparados para acolher a sua demanda e tomar melhor conduta frente a esse caso. Um mês de internação e exatos 28 dias de antibiótico. Guilherme está 100% recuperado, sem sequelas. E acredita que o fato de já estar internado, quando descobriu a doença, ajudou no processo de cura. Deus é Deus e, independente da situação, Ele sempre está ali nas horas certas. Então, se aconteceu o acidente, foi para acontecer mesmo, para resolver outras questões. E você acha que o atendimento rápido, pelo fato de ele estar internado, mudou todo o quadro dele em relação à meningite? Com certeza. Primeiro que ele ficou, ele já foi, né, para a UTI. Então, isso já ajudou bastante. E depois, lá, os médicos são 24 anos, né? E já entraram num outro tratamento, né? Para poder, e ó, foi assim, certeiro. No dia 11 de outubro, ele completou 18 anos. Data mais do que especial. Não pela maioridade atingida, e sim, pela certeza de ter ganhado uma nova chance. Não deixe de vacinar seus filhos contra a meningite. A vacina contra a meningite já foi testada e aprovada há muitos e muitos anos.